Aí você vê que o cara vira sucesso. Não, potência. Isso aí pra gente, sabe o que é? É uma satisfação. Meu Deus do céu. E a gente... Então estamos aqui com o Rufino. O Rufino, o sonho dele é uma caminhonete. Que carro que é esse aí, Calil? Uma Raptor, né? Né, Rufino. Ah, ele sabe falar, mais que eu. E ô, Néstor, gente, eu comprei uma carcaça aqui e me sonhou assim, Rufino. Quanto você pagou nesse capeta? Motor, se eu não me engano, acho que é igual do Mustang. Ah, é? É 6.2 essa. 6.2, Calil. Chegou de jeito nenhum. Bora, bora, bora. Ô, gente, DVD meio calto e vai ser gravado da W Calil. Então agora eu vou... Vou vir de lá pra cá, bora. É, então vai. F-150 Raptor, com exclusividade agora na W Calil Garage. Fala, Wilson. Rapaz, vou te falar, tô aqui com o meu amigo. Tá contente? Rapaz, feliz da vida, né? Com quem que você tá aqui hoje? Quando você encontra um amigo que você conhece ele desde pequeno, aí você vê que o cara vira sucesso. Não, potência. Isso aí pra gente, sabe o que que é? Uma satisfação. Meu Deus do céu. E a gente, da W Calil, eu, o Wilson, eu não tenho inveja de ninguém. Eu quero que a pessoa, sabe o que? Cada dia cresça e cresça mais. E que alcance voo mais alto, né? Então tamo aqui com o Rufino, o Rufino, o sonho dele, é uma caminhonete. Gente, me realizar o sonho aqui, ó. Me realizar o sonho e vai realizar agora a minha caminhonete. Vou botar a botona aqui, vou gravar o DVD com ela, andando com ela e trazendo pra cá, viu? Rapaz, ô, Wilson, agora esse vídeo aqui vai bater 100 mil visualizações. Ah, bate com esse homem aí, bate. O homem é, vou te falar. Ó, gente, Estados Unidos faz caminhonete, faz. Mas aqui é diferente, viu? Tem aí, vem pra cá, W Calil, ó. Melhor que existe no Brasil. Ah, ô, garoto. Fala, Calil. Fala, Estevão. E o homem, o homem é desenrolado, né? O homem é chique, é diferente. Rapaz. Não, você já viu o que eu tinha. Olha nada nisso aqui, ó. Rezinho Botas, Rezinho Botas. Ó, Rezinho, todo mundo quer bota aqui, viu? Todo mundo quer bota, viu? Você vê que o homem já chega com a camisa do Texas. O homem é diferente. Olha a nave que ele chegou aí, ó. O que você fala isso aí, Calil? Eu acho que você tá com cara de que você vai ficar com esse carro pra você, velho. Já ficou de pé. Já ficou de pé, meu filho? Já fiquei de pé, já fiquei de pé. Já fiquei de pé, não adianta. Calil gostou da vícia? Gostou. Olha lá, ó. Os vais cheios d'água. Mas quem que não apaixona no negócio desse aqui, né, Calil? Bonito. Então vai, conta pra galera que carro que é esse aí, Calil. Ó, a Raptor, né? F-150. Ah, ele sabe falar, Mike. F-150. Olha o dono da nave aí. O que que ela é? É uma Raptor? Uma Raptor, 400 cavalos. A bicha anda. V8. É uma F-150 ela, né? É, F-150 Raptor, que fala. Rapaz. É a única. Acho que tem três anunciadas só em São Paulo. Essa foi uma que eu comprei essa semana. Meu Deus do céu. Vamos mostrar ela pra galera. Anda, anda, anda demais. Olha só isso aqui, galera, ó. E, ô, Calil. E um detalhe. Essa aqui é a Raptor Raptor, não é a Ranger Raptor, né? Não, é perigoso separar no sinal os caras. Essa Ranger, cuja coisa. Olha isso aqui, galera. Essa não é a Ranger Raptor. Não, não. Essa é aquela que você gasta 40 e coloca a Raptor atrás. Essa é a Raptor. Essa é, ó. Olha que galerinha. Rapaz. E que ano que ela é, Rufino? 2010. Olha, a porta tem a abrir. Quatro pontos. Paz. Olha isso aqui, galera. Olha. O negócio é doido mesmo, hein, gente. Ó. Eu espero que o Wilson não pegue ela, desmonte e coloque ela em cima. Que o Wilson sabe que tem problema, né? Ah, ele é só um pouco, sim, ó. O Wilson, ele sai um final de semana, ele faz assim, ó. Vamos arrancar e colocar o de cima. Ele faz. Vai fazer isso não, né, Wilson? Não. Vamos arrancar o motor dele, pô, da Hilux. Não, 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 não. Vai o quê, Calil? Não, não. Pera a voz de Deus. Se eu comprar ela, eu vou arrancar o motor e colocar o da Hilux. Você vai fazer o quê? Não, você não é louco, não. Não, não vai fazer isso não, gente. Vai ter o dele, não. Aí não dá, né, Calil? Aí não dá um ponta avião, então, desse aí você vai capar a caminhonete. Mas, viu, é que louco, Calil, ó. Olha o espaço que tem esse carro, velho. Essa dá pra chegar de líder, né, Estev? Igual o Demir fala, essa aqui chega Mike Lider. Mas, ó, galera, pra quem não sabe, o Rufino, ele vem conversando com nós, ele quer um projeto. Ele viu aquela caminhonete ali, ficou louco. Viu a outra, ficou doido. Mas, viu, nós tivamos falando dele ontem, rapaz. É, e ele vem acompanhando, ele vai vendo as caminhonetes. E ele, 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 foi assim, ó, ele tinha uma que a gente tava fazendo pra ele. Que era aquela com o motor da Porsche. Ah. Aí depois as coisas nunca é igual a gente quer, né, Rufino? Deus, ele faz as coisas tudo na hora certa, não é? É, verdade. Então, eu falo que não era a hora dele ter. E hoje, eu acho que tá sendo a hora, né, Rufino? Com certeza. E, ô, Néstor, gente, que eu comprei uma carcaça aqui, o insolido se Rufino... Quanto você pagou nesse capeta? Uma estrutura feia, gente. Aí você, não, eu vou arrumar, vou dar um jeito pra você, uma caminhonetinha boa. Mas se não fazer agora, sua estrutura fica aqui. E eu vou fazer pra você. E hoje eu voltei aqui, o homem tem palavra, gente, é aqui. Não tem erro, não. Então, é isso aí, né, Rufino? Bora. Show de bola. Viu, vou falar um negócio pra vocês dois. Vocês ornaram dentro desse carro aqui, rapaz. Ah, mas... Isso. Não é, Rufino? Olha o Zain do Calil. O Zain do Calil. Depois de uma matada dessa. Olha o Zain do Calil. Tem. Deu na morreira, Calil. Olha essa cara, assim, mas é matador, viu? Ele é? É. É matador, mas brincando, gente. Ele é gente boa, mano. Deixa eu vir aqui mostrar pro Calil. Nossa, 24, 24 do colete já. Pelo amor. Tem documento o negócio. Já tá com o PZ, rapaz. Tudo certinho, Calil? Que isso, Calil? Onde você vai arrumar o treino desse? Só vamos montar e ir embora. E você viu a placa, Calil? Olha a carteira vermelhinha aí, descrita. Olha a carta, olha a placa. Olha a B, a placa. Olha lá. Olha o bicho, ele é... Olha o bicho, ele é... Rapaz, ele vai vender, o bicho, ele acaba com você. Não é certo, ele não vai trazer ele aqui pra vender o carro. Calil, só que ele é capota, ele não traz mais nada. Olha só isso, galera. Pensa num carro bonito, hein? Meu Deus do céu. O Calil já tá ali meirando. O Calil já tá querendo... Você a possuir. O Calil já tá meirando. Já tá querendo, né, Calil? A Amanda já tá querendo até andar com o carro? Não, não. Olha, daqui a pouco não é ali, velho. Olha só, galera. O senhor da chave ali. Deixa nos comentários aí, o que vocês acharam do super carro. Olha isso aqui. Chica ou não, Amandinha? Deixa nós ver que nós nunca vimos um carro assim. Olha que abre a porta assim. Eu precisava de um desse pra mim entrar. Porque eu vivo engastalhando na porta do carro. Vai dar uma partidinha, né? Não, esperar um pouquinho, Renatinho. Tem que esperar, pô. A gente tinha ligado naquela hora. Sei o que aconteceu. Painelzão louco. Seria assim de azul, né? Agora não vai. Todo dia. Não vai aparecer, né? Não. A cor desse painel é bonito. É, mais ou menos a corzinha desse azul. É solar, ó. Espaço interno é bom, hein, ó. Você é doido. Ó, achei louco essa porta aqui, ó. Diferente, né? Não, você olhando assim, você nem fala que tem essa aqui, que abre isso aí. Tem quatro portas, né? É? Ó, fecha aí, ó. Ela acaba bem no final da caçamba. Eu até achei que aqui era uma amassada, mas é da Gabine mesmo. Louco, hein, Calil. Eu tinha falado, ainda pensei que eu acho que massa era a Gabine. Não é não, é dela mesmo. Mas viu, ó, olhando assim, você fala, ó, caminhoné é duas portas, né? Top, né? E baixo os quatro vidros. Tem que fazer curso ainda, Calil, pra ir mexer nesses carros. E aí, ó, altura legal, né, Calil? Boa, né? Rodona, né? Esses pneuzão aí, não é barato também esses BF aí, né? Pode falar, mas bicha é bonita. Não, olha essa frente, olha essa lanterna dela aqui, Calil, ó. E ó, um carro 2010, velho. Chique, hein? Com 500 cavalos. 500 cavalos, doido. Cabe o CD antes aqui, gordinho? Fica até mais bonito? Bonitão. Deixa a Mani, Suga. Vamos contar pra ela. Vamos mudar. Vamos falar da Raptor, né, gordinho? O motor, se eu não me engano, acho que é igual do Mustang. Ah, é? É 6.2 essa. Tem 450 cavalos, mas tá com remato. Abre o capu lá, Calil, pra não ver esse motorzão, né, gordinho? Isso aí. Vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos ver. Olha a luzinha, ó, que bonito que fica, ó. Ó. Dá um tchan, né, gordinho? Por tchan. Aí essas lanternas bonitas, hein? 6.2, Calil. Olha o tamanho, ó. Não é F100? Olha lá, Powered by Ford. Uma F100 com uma máquina dessa, Calil. Aí põe o motor da Hilux aqui. Aí põe o da Hilux, aí fica um canhão também. Meu Deus do céu. Mas não dá, dá dó, né? Não dá. Coragem não. Ah, essa não dá coragem, hein? Vamos que vamos, galera, é isso aí. Isso aí, então. Vamos voltar pra vida real aqui. Trabalhar aqui a vida não tá fácil, não. Não. E manter um bicho desse é fácil? Pior ainda. Tá dando conta de manter um ponto zero, imagina um trem desse. E você, Amanda, já cresceu os olhos na caminhonetona? Não. Eu tô fora. Tá fora? Tô fora que eu tô aguentando nem o meu abastecer. Ó, Amanda. Viu oitinho, Amanda? Não bebe. Então é isso aí, galerinha. Deixa nos comentários aí, ó. Super Raptor. Chegando de líder na WKLU aqui, ó. Na segunda-feira. Cê tá doido, gente. Ó, particularmente primeira vez que eu vejo um carro desse, hein? Então deixa nos comentários aí o que vocês acharam da Super F-150, Raptor do nosso amigo Rufino aqui. Então deixa aí nos comentários e a gente já volta já. É, agora nós vamos testar a bichona, né? Vamos também. Vamos, vamos. Pera aí. Tem tudo uma ciência aqui. Primeiro eu tenho que filmar ela andando aqui. Depois o mundo tá ali na frente. Vem gravar que tá ali na frente. Vai. Olha isso aqui, galera. Esse aqui, Dede, ó. Também é isso aqui, ó. Dede. Agora, vamos. 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 Vamos lá. Ok, na frente eu vou entrar aí. É, rapaz, a coisa é boa mesmo, hein? Você tá doido. Isso aqui é brinquedo de gente grande, né Rufino? Puxa, super brinquedo. Você bate isso aqui, é muito forte. Aí, o povo fala pra você usar cinto de segurança. Eu tô usando por causa do barulhinho que tá pitando. É, galera, eu falo que as caminhoneiras nossas não tem barulho, ó. E não tem. Você vê, o carro é novo e faz barulho. C10 e o barulhinho de... É. Aí, ó. Não sei se essas coisas aí, eu acho. Também os estribos, me dá uma peça, né? Tinha que você anda aqui, você não escuta nada, não. É, essa antiga nossa é boa pra andar em este tempo. Ah, nós não andamos por causa do C10, do seu CS semana aí, ó. Não tinha um barulhinho? C10zinha, vai tudo originalzinha. Deixou ela firminha, pô. Ó, gente, o DVD meio Coutry vai ser gravado da W. Calil. Na entrega da minha caminete, eu vou vir fazer a estrutura todinha ali, montar. Rapaz. Se me permitiu, eu vou gravar 10 faixas do DVD Coutry. Meu Deus do céu. W. Calil, Gerson Rufino, DVD Coutry, vai vir em breve aí, viu? Calil, agora você nem dorme, rapaz. Agora vai ficar chique mesmo a... A oficina, hein? Vai ver pra conta que vai ser canal. Rapaz. Você parece que tá meio feliz na bichona aqui. Ah, a gente gosta, né? Né, Rory? Um americano, né, ô? Tão muito fosso, cara. Tão muito fosso, né? Tão muito fosso, né? Tão muito fosso, cara, não é? Olha o tamanho seu. O New York não é, ô. É, mano. O Rio dela é bonito, hein? Tá doido. Ô, Estevão, o ronco, hein? Não, o ronco é sensacional. Não, o ronco é sensacional. Não, não. É igual aquele cara fala no vídeo, não anda nada, mas tem um ronco. Tem que falar. Tem um cara na internet. Aí eu tô cantando, gente. Lá em Belo Horizonte, eu recebo um vídeo. O filho, você tem que conhecer esses caras aqui, que fazem caminhonete e tal. Aí o Estevão falando. E o Wilson falou, gente, isso é do lado da minha casa. Isso é meu pai. Isso eu vou fazer a caminhonete com ele breve. Fala assim, eu tô em casa ali, né? Puxa, meu pai. Boa demais. Mas vamos testar ela lá no campo de prova, né, Estevão? Isso, vamos lá, cara. Olha o campo de prova. Aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Tem, ó. Belezinha a estrada. Pista de Tesla da W Calil, Rufino. Não, não acredito. Mas de chão? Não, é de asfalto aqui. O de chão nós já testamos aqui, né? Não, o asfalto é novinho, bairro novo. Rapaz, eu queria conhecer o Estevão. Eu que tava querendo conhecer o Estevão, rapaz. Até falei pro Wilson antes. Ele falou, não, o homem vai lá essa semana. Falei, uou, então é essa semana então nós vamos conversar. O Carlão, o Carlão ali que trabalha ali. Nem dormiu, vai. Que falou que você ia vir aqui. Verdade. Da mulher, fãs, bandeira. DVD Gerson. Vou contratar o Costelão. Dez faixas. Vocês vão ver o que é coisa doida. Banjo, Steel, Músico. Rapaz. E a W Calil não tá fraca não, hein, Wilson? Não, a W Calil, eu falo que... Ela não faz exceção de pessoa, né? A W Calil, quem chegar, ela tá de braços abertos. É verdade. Aí, Rufino, uma pista de teste. Pronto. Tá testada, aprovada e vamos voltar a trabalhar, né? Rapaz, você tá apertando o canto? Não, não precisa apertar não, Rufino. Não, não joga no fundo. Não. Tá boa. Só um tiquinho, só. A caminhonete é boa, tá testada. Deixa eu fazer umas imagens agora aqui de fora. Vai. Joga só um tiquinho. Se eu não fizer as imagens aqui, o povo briga comigo depois. Quer apertar você e vai nela. Não, não percebo. Então agora eu vou... Vou vir de lá pra cá, ó. É. Então vai. Cê tá maluco, gente. Que motor é esse? O negócio é forte, hein, gente? Deixa nos comentários aí. Aí, ó. Já deixa nos comentários. Quem conhece o Gerson Rufino aí, ó. Esse canta muito, hein? Então já deixa aí uma mensagem pro Gerson aí. Ó. Rapaz do céu, galerinha. Que monstro. O negócio é grande demais, gente. E é forte, hein? Solta a voz aí nos comentários, pessoal. Ó o roncão, ó. Cê tá doido, rapaz. Cê tá doido, rapaz. A caminete é boa, Estê. Ela não grita. Ela arrosna. É. Mas quem sabe, dá o... Aqui, aqui. Ô, ô, ô. Olha o negócio ali, ô, 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 ô. Rapaz. A outra, primeiro. A outra, primeiro. Americano e americano, né? O cara esqueceu aí. E ele já tem que mandar fazer um retoque, né? Não. É isso aí. Show de bola. Gostamos da caminhonete. Caminhonete é boa. Gostou dela, Rufino? Fechado, fechado. Fechado? Fechado. É isso aí. Rapaz, então... Fechou, fechou, fechou. Fechou, fechou, fechou. Vamos embora, então. Homem, o que que ele é, Calil? Homem é isso. Matador? Matador de sonho. Matador de sonho. Matador de sonho. Vai, papai, não sei agora. Não, vai, Calil. Ô, pera aí. A dele primeiro. Não te esquece, mano. Então vamos que vamos, galerinha. Vamos lá. Já na frente. Não, pra você desafogar aí. Não, pra você desafogar aí. Não, pra você desafogar, tá? Oi. Pô, eu sabia do outro ali que eu tava comprando aqui. Não sabia do outro ali que eu tava comprando aqui. Não sabia do outro ali que eu tava comprando aqui já, não? Terreno aqui já? É churrasco. Aí, ó. Só isso, é um monte de churrasco. Ficou a pé, Rufino? E feliz. Feliz da vida? E feliz, irmão. É, isso é importante. E feliz. Você lhe dá conchete que tem palavras, é a melhor coisa que tem. Ô, Rufino, você sempre falava que você queria. O sonho de que eu era uma caminhonete. E era como você foi fazendo. Aí, tá vendo esse tempo? E você, tá feliz que vai realizar o sonho de seu amigo? Ah, vou, né? Eu sempre falava pra ele. Rufino, você tem que fazer a caminhonete. Então na hora certa eu vou fazer. Aí sim, hein? E o menininho aqui tá contente agora com o monstro? Vai vender 250 a morrer. É, 250 vai embora hoje. Até os poucos ela... Já tá indo pra outra garagem, Calil? Mais tarde ela tá indo longe. E aí, pessoal. O que vocês estão achando da monstro? E aí, pessoal. O que vocês estão achando da monstro? É sério? É verdade. Não, mentira. Verdade? Você tá falando sério? Sério. Só tem três. Ela é de 280 a 320. Não existe o carro. Caramba. Quem tem o carro não vende. É exclusivo, né, Rufino? Não tem no Brasil. Não tem. E outra coisa. Ah, Estevão. A mesma. A americana é a mesma. Um milhão e meio. É a mesma frente do mesmo carro. O mesmo motor. E a 2010, hein? Esse aqui é a 2010. E estamos em 2024. 2024, cara. Caramba. A 2020 é a mesma frente do tudo. Não tudo é nada. Entendeu? Não, você olha a frente dela, parece que ele é zero. Não. Aqui tá anunciado que a 228 ela é sinistro. O cara tava vendo. Isso aqui é sinistro? Não. Isso é louco. Tudo em dia. Pra fazer recorte, pra fazer cautelar, pra fazer o que você quiser. O Calil já falou que vai tirar o motor dela e botar... Ai, é doido. Você é louco? Vai montar uma F100. Imagina a gente chegar com uma F100 com um ronco desse aqui, Calil? Esses aí, ó. Esses botão aí, ó. Tudo fora auxiliar que você coloca. Os leds, as milhas. Liga um, dois, três. Você faz o que você quiser. Esses auxiliários aí. Aqui é o ar. Aí o ar de descida. Aí o ar de gelado. Tá gelado. Tá gelado, ó. O negócio de trailer lá. Não sei nem onde mexe nesse ar. É o peso do trailer lá. Não sei nem onde dá. Me respeita, Calil. A última, a última caminhonete que nós comprou sem o ar gelando, nós fez gelar na pista. Aí, rapaz, eu sei que a hora que nós mexemos na caixa de fusível lá, o Calil clicou um que tava meio solto lá. Aí depois fez até um vídeo pro rapaz. O ar que tá gelando que eu tô aguentando ficar aqui dentro do carro. O cara não sabia. Não sabia. Era só um fuzido. O cara tava sem gelar o ar. Eu arrumei ele na pista. Na pista. Como é que é, rapaz? Pra fora. Pode sair, senhor. Oh, aí sim, hein. É, garotinha, hein. Ó, ela tá aqui ainda, ó. Cadê ela? Tá esperando ela. Então canta, canta. Agora o Gerson vai cantar um louvor pra ela. Pera aí. Ó. Pera aí. 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 Como é que cê tá? Vai lá. Filma aí que depois eu vou... Vou gravar o DVD novo aqui, velho. Cê vai vir aqui ver o DVD? Pera aí. Deixa eu tirar aqui. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Só um segundo. Calma aí. Calma aí. O Carlão desligou na caixa. Agora vai tomar um xingo. Não, não, Carlão. Você, pelo amor de Deus. Agora lascou. Aqui, ó. Estevão faz ao vivo, né? Aqui nós faz ao vivo, né, Wilson? Cê vê, ó. O Rufino é um... Ele é um cara... Bem famoso, né? Meu Deus do céu. E sempre com aquela humildade, sempre... É... Tendo aquela recepção com as pessoas, né? Não teve aquele dia que veio o Utsu com a moça aí? Com a missionária lá que... Que você ligou pra ele? O Rufino falou. Então, rapaz. A mulher cantou pra ela no... Cantou. É meu. O Rufino cantou pra mulher. Então, esse é... Ô, Vera. Como é que cê tá? Tudo bem? Eu vou gravar o DVD aqui, ó. DVD Cauta. Eu vou gravar aqui no Wilson. Cê vem cá pra eu dar um abraço pra você, tá? Entra em minha casa. Vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Vem cá que eu vou te dar um abraço, tá bom? Um beijo. Deus abençoe. Vai infartar não, hein, véi. Vai infartar não, hein. É isso aí, galera. Ficou feliz ou não, Cardão? Ó, ó lá. A alegria dela. É que eu acho que cê tá dando pra ver. Tá chorando, véi. Ela falou pra... Olha lá. Chorando. Mas é bom demais, né? É bom demais. É um show de alegria, né, Cardão? É, isso é bom. Tamo junto. Ó, ela canta direto os louvores dele na igreja. Que bacana. Tudo de bom, Vera. Isso aí é pro. Deus abençoe. Paz. Show de bola, Cardão. É nóis. Eles fazem o... Ó. Eles colocam... Eles colocam... O grande e pequeno vai diminuir. Coloca. Faz. Isso aí nós manda fazer... De LED, é. Não, nós manda fazer no... Aquele cara de Goiânia lá, de... Não, o cara faz a lente. Faz a lente pra nós. Faz o 3D. Faz na impressora. Nossa, calor. Aí cê faz o farolzinho por trás. É isso aí, galera. Então, ó. Show de bola, então. Resolvido. E vamos pra cima, né? Vamos pra cima. Um caminhão palco, um baú. Olha só. Um side ele abre assim, vai ser o palco DVD com as caminhões de volta. Então, pronto. Tá combinado. Pau quebrou. É isso aí. Show de bola. Show, gente. Cofino. Prazerzão. Prazerzão, meu querido. Te agradeço muito. Deus te abençoe. Gente, segue esse canal. O homem fala bem. Producia bem. Dá gosto de ouvir tudo que ele posta aí. Deus te abençoe. Ah, pelo amor de Deus. Até dá um abraço aqui, ó. Valeu, gente. Ganhei o dia, gente. Ganhei o mês. Cê é doido. Meu querido. Deus te abençoe. Obrigado, viu? Eu te agradeço, mano. E daqui a pouco tamo junto no show, então. Que Deus quiser. Super show country, então. É isso aí. Boa, Calil. Boa. E a máquina? Contente com a máquina, então? A máquina é boa. Saiu, ó. É isso aí. Pronto, Amanda. Agora você já tem uma Raptor agora pra você, ó. Eu? É. Não, eu falei que eu não quero, não. É isso aí. Show de bola. Então, se liga na W Calil. Sina Raiz do Brasil. Qual que vai ser a palavra do dia hoje? A palavra do dia? Rufino. Rufino. Quem vai falar vai ser o Rufino. Então fala. Qual que vai ser a palavra do dia que a galera colocar nos comentários hoje? Rufino. Nunca deixe de sonhar. Foi sonhando que eu cheguei até aqui. Aí. Então é nunca deixe de sonhar. Então hoje vai ser a frase. Nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar. Porque eu vou te falar, gente. O Rufino, ele vinha aqui uma vez. Eu conheço o Rufino faz muitos anos, né? Tua Ataíde, né? Com o disco do filho dele. Isso, é. Quando estourou o dia de sonhar, lendo a medicina. Isso. E hoje estou bem, mas já este mal. Você ouviu só isso aí? Só essa. É. E aí eu vou te falar. O Rufino sempre via eu com a camionetinha. Que era a boca certa. Uma verde? Não. Uma laranjada. Laranja? Isso. E o Rufino me vende, me vende. E o Rufino vinha com aquelas BMW nova. E falava. Eu te dou. Eu falei. Eu não quero. E hoje... Que hoje ele sabia que o meu sonho era uma dessas, ó. Não, não sabia não, gente. Eu sabia não. Foi uma revelação, viu? Graças a Deus deu certo. E acertou no ninho. Acertou no ninho. É isso aí. Show de bola. Show de bola, então? Tamo junto. Então fechou. Então, pessoal, muito obrigado por quem acompanhou mais esse vídeo. Se liga na WKL, a Oficina Raiz do Brasil. Ó, o Carlão tá feliz da vida com a camisinha do Rufino aqui também, ó. E é isso aí, galera. Ó, apresentamos pra vocês aqui o novo brinquedinho do Wills. Então agora vocês já sabem. O homem conseguiu realizar o sonho dele. Então, ó, não desista você também do seu sonho. Você vai conseguir. Pessoal, tô deixando aqui mais um link. Então clica aqui e continua ligado no canal da WKL, que é só sucesso. Mais uma vez, muito obrigado e uma excelente semana pra todo mundo. Vamos que vamos e já sabe, né? Segue o líder. Valeu!